E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, vamos agora ver as notícias sobre a convocação da seleção brasileira da convocação do Estevam, do Luiz Henrique, vamos ver o que comentaristas tem a falar sobre essa convocação e sobre as mudanças que o Dorival fez, então vamos para o vídeo, beleza? Tamo junto! Se inscreve no canal, deixa o seu like e dá essa força aí para a Jô, e dá essa força aí para nós, tá certo? Tamo junto! Essa imagem aí antes, Pascoal, Pascoal tá já com o olho marejado aqui, porque sempre acompanhou muito menino, né? O Dorival se acompanhou menino, era o Júnior? A seleção brasileira se prepara para as eliminatórias da Copa do Mundo com Alisson, Bento e Ederson, os goleiros convocados dessa vez para enfrentar Equador e Paraguai, os laterais são Danilo, Ian Conto, Guilherme Arana e Wendel O meio campo tem Beraldo, não, aí são os zagueiros na verdade, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos E aí sim a gente segue para o meio campo com André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo O ataque da seleção tem Hendrick, Estevam, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vinícius Júnior É o time do Mauro Naves, que só torce para a seleção brasileira, como a gente sabe, né Pascoal? Exatamente Então vou até começar sabendo aqui o que o presidente achou É o meu time mesmo, torço demais toda vez Assim, o Dorival tem que dar, ele falou, dar uma mesclada, né? Assim, não está muito no momento de fazer experiência porque o Brasil se escuta Eliminatória, né? Eliminatória Mas ele tem que formar um time dele E a Copa América acho que não ajudou tanto, né? Esperava-se mais ali que dali já saísse um time sem muitas dúvidas O que não aconteceu, então ele volta a chamar A gente chegou a entrevistar o Willian do Cruzeiro Que bateu até o primeiro pênalti ontem muito bem Imaginando que talvez ele tivesse uma chance na lateral Mas isso não significa que o Ian Couto não pudesse ser chamado O Danilo é questão de experiência Tem sido o capitão, foi o capitão da Copa América Mas vai chegar uma hora que vamos ter que substituir o Danilo Não sei se ele vai até a Copa Não sei o que pensa o Dorival a respeito dele Mas como o Dorival também está começando Então acho que não abre mão agora dessa experiência Até ter uma garantia de quem pode ser esse lateral Muito legal ter levado o Luiz Henrique e o Estevão Tirou, pra isso tirou quem? Rafinha, que era normalmente ali Rodrigo, você vê que está convocado já no meio campo Não como um atacante de lado O Savinho foi O Savinho também Joga o Vinícius do outro lado direito e vai jogar quem? É, na seleção ele está como nove Não, ele é nove Então é ele e Pedro ali São completamente diferentes e tal Não sei como é que o... Bom, só um detalhe O Pedro vai aguardar ver se se recupera A gente vai ouvir o Spindle e o Rodrigo Caetano Daqui a pouco falando especificamente sobre o Pedro É, se ele se recuperar, o Aques não será trocado Mas imagina que esteja e a gente torce pra isso Como é que faz? O titulador Dorival, por enquanto... Não sei também se é o Henrique O Henrique não foi titular O Henrique entrou e resolveu os jogos pro Dorival Mas ele não foi titular ainda Mas ele é o artilheiro, né? É, mas entra e resolve Entra e resolve Agora, você sabe da minha simpatia pelo Henrique O tanto que a gente falou do Henrique Quando ele foi entrar no time do Palmeiras A preparação dele, quanto que a gente falou Eu acho que o Henrique vai ser o que ele quiser Ele tem um futebol exuberante Ele tem muita qualidade, muita força Mas está naquela fase de mudar de estágio Subir degrau na carreira E isso tudo, pra ele, pode ser um fardo Mas pra gente que vê, ele tem a qualidade suficiente Pra ultrapassar todos esses limites Na minha interpretação, né? Mas eu vou dizer pra você Quando a cotovia cantar ali Sabe quem vai jogar de centroavante? É Pedro Eita Sim, porra A gente vai ouvir já o Spindle falando sobre a situação Eita centroavante esse Pedro Porque assim, o Pedro é diferente de qualquer outro centroavante Ele tem o perfume que a bola gosta Segura, jovem A gente vai falar só do Pedro O Spindle vai falar Calma o coração Mota-lhe o pessoal E mostra o rostinho dele Que ele fica triste quando ele não pode falar do Pedro Vai caindo Vamos ouvir o Dorival pra ouvir o Fábio na sequência Porque ele fala de alguns desses nomes que a gente está citando aqui De um modo geral, sempre Ao longo da minha carreira Desde a minha primeira equipe Figueirense em 2003, 2004 Eu apostei muito em jovens Eu acredito e confio muito Que uma mescla, ela é necessária Um primeiro momento ele teria que ter De um modo geral, sempre Ao longo da minha carreira Desde a minha primeira equipe Figueirense em 2003, 2004 Eu apostei muito em jovens Eu acredito e confio muito Que uma mescla, ela é necessária Um primeiro momento ele teria que ter Quer fosse com 15, 16, com 20, enfim É um jogador que vem despontando Vem nos mostrando coisas muito boas E eu espero que tenha uma carreira brilhante Cabe a nós acreditarmos Por isso que anteriormente eu sempre pedi Tenhamos um pouco de paciência Com esses garotos E assim foi com o Hendrick Nós não podemos fazer uma avaliação precoce De um menino que vem numa evolução constante Ao longo da carreira No último, praticamente nos últimos 12, 15 meses Teve uma mudança impressionante Em todos os aspectos da sua vida Por isso nós temos que ter muito cuidado Para que não percamos Um menino que tem uma capacidade E que com certeza poderá nos dar aí Um retorno muito grande Com cuidado, mas é uma fase de transição de seleção Te agradou? Eu quero te ouvir um pouquinho Eu acho que sim Gostei muito dos nomes A gente pede essa reposição Essa reformulação de jogadores jovens Tem potencial para isso Tem peças para isso E eu acho que a Copa América em resultado Ela não foi boa Mas esse convívio Essa experiência para os jogadores Foi importante Conhecer o trabalho do Dorival São quase 30 dias juntos Não sei, 20, 30 dias juntos E é legal essa passagem de bastão Para esses jogadores experientes Para esses jovens que estão chegando O Estevão é um jogador Que está indo pela primeira vez agora Mas a gente sabe que vai frequentar a seleção brasileira por muitos anos De repente se não tiver uma oportunidade agora Mais para frente vai acabar tendo E vai depender muito da performance deles nos treinamentos lá O Dorival conhecendo ele um pouco mais de perto Mas gostei sim da convocação em todos os setores Principalmente no ataque Que é um ataque jovem Com várias opções E qualquer um desses que você colocar lá na frente Você sabe que vai te entregar coisa boa Está aí a emoção do Estevão recebendo a notícia Uma seleção renovada O Pascoal quer porque quer falar do Pedro Mas quer comentar um pouquinho essa imagem aí Antes, Pascoal O Pascoal está já com o olho marejado aqui Porque sempre acompanhou muito menino O Dorival se acompanhou menino Era o Júnior Então, é verdade Eu nunca chamei o Dorival de Dorival Eu sempre chamei de Júnior Porque ele chegou no Palmeiras como Júnior Quando veio da Ferroviária E pena que ele saiu do Palmeiras Na época mais áurea Que ele poderia ter jogado no time da Parmalat Mas foi ele que preferiu sair É impressionante isso Bom, são histórias do futebol Agora, vê um garoto como esse aí Essa comemoração da família A comemoração do Estevão Eu digo sempre para vocês assim Tem alguns jogadores que eu não tenho nenhum tipo de receio De botar para jogar com 17 anos Com 18 anos É, Estevão, Hendrick, Vitor Reis Esse menino lateral esquerdo do Flamengo Pode botar que ele joga Esse Igor Jesus do Flamengo Esse volante Pode botar que ele joga Porque esses garotos Eles estão acostumados a vestir a camisa desses clubes Eles têm essas marcas E a gente falava isso anteriormente Dos jogadores que apareciam no Santos Porque no Santos aparecia de bacia Agora aparecem no Palmeiras, aparecem no Flamengo Porque tem outra estrutura para abrigar todos esses garotos Eu acho que o Estevão tem muita capacidade para jogar futebol Eu espero... É uma esperança minha Aí só vai a minha esperança Que ele não vá só para passear na seleção brasileira E tem oportunidade um pouco de estar em campo, é isso? Porque ele já conhece Curitiba E já conhece Assuncion O segundo jogo é no Paraguai Então, que ele não vá para passear Porque ele tem um enorme potencial para jogar pela seleção brasileira Não é pouco não É um enorme potencial Você toca num ponto importante assim Se for para ir para passear, Mauro É melhor não ir E é isso que o Flamengo está pregando em relação ao Pedro Que o Pascual queria falar Completa o teu raciocínio para a gente ouvir o Spindle Porque esse é um ponto central A seleção tem que estar 100% Mas o Pedro só irá se estiver bem Não é isso? 100%? Por que o Flamengo não quer que ele vá? Não, não é que o Flamengo não quer que ele vá O Flamengo... Vamos ouvir o Spindle para a gente ter esse debate Porque assim, é o que o Spindle fala é Está em recuperação Foi convocado em recuperação Vamos ouvir para a gente entender melhor lado a lado O Pedro está num processo de recuperação O nosso departamento médico Ele fez dois exames, se eu não me engano Nosso departamento médico A prática do clube é nunca dar prazo de recuperação Porque tem uma questão humana Da reação do atleta, aos tratamentos E cada ser humano, cada atleta reage de um jeito A gente espera que o Pedro possa se recuperar o mais rápido possível O DM e o atleta, o Pedro, estão trabalhando dia e noite Ele estava aí, chegou cedo para tratar Está evoluindo bem O Dr. Rodrigo Lasmar, que esteve ontem na sede aqui conosco E os outros membros da comissão Que invariavelmente fazem esse contato Não só com os atletas, mas principalmente com os clubes Então foi feita a consulta Que o próprio Dr. Rodrigo Lasmar Fez também o departamento médico Do Flamengo E como Realmente existe um otimismo De que ele volte em breve Foi relacionado Mas sabemos que Se lá no final Antes de uma apresentação Ele não estiver Nas melhores condições Obviamente que O substituiremos Mas hoje Ele está confirmado na lista Sob essa expectativa De uma melhora Pronto, Mauro Essa é a situação Não, está certo Se não melhorar, não vai Agora, se melhorar O Flamengo não vai ficar falando que não melhorou Porque aí o Pedro vai falar Estou bem Claro Para não ficar também O Flamengo não deve ter nenhum interesse Em mandar ele lá Vai que ele joga e machuca de novo O Flamengo não adianta nada O Flamengo quer usar ele aqui Então entende-se que o clube não quer Mas o cara quer O cara quer ir para a seleção O Pedro quer ir Agora eu estava pensando também O Pedro já teve algumas frustrações Sim, já teve Olimpíada Convocação que ele não foi Mas está certo Se recuperar Estiver 100% Eu acho que ele tem que ir E aí vai ser titular Eu estava aqui pensando E isso é um papo lá para frente Quando a seleção se apresentar A gente começa a ver os treinos A gente viu o Estevão ali chorando e tal Quem é que vai ser do lado direito? Luiz Henrique ou o Estevão? Ah, o Estevão é muito bom Ou o Savinho, né? Tem uns três sombrando Ah, não, mas aí eu tiraria o Savinho O Savinho já esteve lá e tal Estou pensando nos dois que foram O Luiz também estava com a maior vontade Dessa convocação Lógico Acho que o Estevão vai ter vida Mais longa na seleção Do que o Luiz Até por questão de idade Mas vai ser interessante Ver esses treinos Para saber ali Mas antes disso tem o Pedro Querendo ir Porque o jogador é o único Que não fala na hora dessa, né, Fábio? Está ouvindo todo mundo Está ouvindo um lado O outro está lá quietinho Não fala para abertamente Mas os bastidores falam e falam muito É o sonho de todo jogador Está na seleção brasileira Isso não... Óbvio que tem os interesses do clube Mas o principal tem que ser escutado Nesse momento, né? O protagonista é o jogador E a voz dele tem que ser a mais forte E se ele estiver em condições Ele tem que ir Brigar para ir realmente Porque é o sonho de todo jogador Ainda mais para... Na carência de um nove Que a gente está, né? Hoje se ele assume essa posição Ele tem tudo para ter vida longa Provavelmente não chegará a 100% lá, né? Tem mais de 10 dias Para ele se apresentar Mas quantos para recuperar? 5, 7, 8 Já não vai apresentar bem fisicamente Então, é que a previsão de volta Era justamente quando é a data Da apresentação para a seleção Que era o dia 2 de setembro A expectativa era Gabriel e Pedro voltam em setembro Então vai ser o final da recuperação Se volta já em condição Significa que passou pelo processo físico também Então ele se apresentaria 100% É que eu acho importante O jogador, óbvio Ele vai querer estar lá Porque é importante o dia a dia O convívio De você estar perto da comissão técnica Dos atletas Participar de todo o andamento Sabe? Das eliminatórias É legal Por mais que você não esteja 100% Para jogar, de repente Ou não participar do jogo Igual o Estevão De repente Se não for utilizado para ele Vai ser uma baita experiência Entendeu? Estar com o grupo Viver a experiência de seleção brasileira Eu acho que tudo é válido nesse momento E de repente ele vai E o Dorival põe o Hendrick E ele fica no banco Tem tudo, vamos ver Dorival tem uns pequenos aí pela frente Eu vou dizer para vocês O Pedro pode estar Quanto que ele vai estar? Por cento? Para jogar? 99,9% Que é o percentual dado pelo Tite Para contar um por cento Joga o Pedro Está fazendo conta igual a mim Joga o Pedro Joga o Pedro Confesso para vocês o seguinte A gente não tem um centroavante como o Pedro Nenhum outro centroavante no futebol brasileiro Tem o potencial do Pedro O Pedro incomoda o zagueiro O Pedro atrapalha a vida dos zagueiros E se a bola sobrar na área Ele precisa de meia bola para fazer um gol É porque eu gosto Eu acho o Pedro um baita jogador Pode ser que eu somente Eu acho o Pedro um baita jogador Mas ele, para mim Ele supri todas as necessidades De um centroavante Ele é bom no cabeceio Ele sai da área Ele não passa vergonha Ele sabe jogar Ele dá um passe Ele sabe entrar na área E definir jogada Sabe se posicionar Quando a bola vem pela lateral Ele sabe mudar de lado Joga na direita Joga na esquerda Tem muita Tem enorme potencial Ah, então você não quer mais o Hendrick? É claro que eu quero o Hendrick Vai precisar do Pedro E vai precisar do Hendrick Sabe por quê, meu senhor? O Brasil é sexto colocado Ah, não sabia? O Brasil é sexto colocado Na eliminatória da Copa do Mundo Isso Precisa evoluir Precisa jogar E é contra o Equador Em Curitiba O Equador não tem um time ruim Muito pelo contrário Não tem um time ruim E depois é contra o Paraguai Aí eu acho até que Não é tão difícil Contra o Paraguai Mas é a motivação Contra a seleção brasileira O jogo na casa do Paraguai Tem muita coisa para você ver Então Eu gostei da convocação da seleção Da seleção da Copa América Eu fiz uma crítica Não levou o Pedro Agora está na lista Vamos ver se ele vai ter condição De jogo Então foi isso, galera O Dorival, né Convocou aí um ataque Do Brasileirão, né Pedro Luiz Henrique Estevam Então é um ataque forte Que joga aqui No Brasil Então É só desejar sorte Para os caras, né Que façam ótimos jogos Porque Futebol eles têm, né Pedro joga demais Estevam Tenho o que falar, né O Luiz Henrique Está matando a pau aí No Botafogo Então São jogadores de extrema qualidade E tecnicamente forte também, né Então vamos torcer Para que o nosso Brasil Saia dessa Maré de Futebol Feio e ruim É isso aí Som brasileiro E não desistimos nunca Deixa o seu like aí Tamo junto E não desistimos nunca E não desistimos nunca E não desistimos nunca E não desistimos nunca E não desistimos nunca